Obrigado, Maiara Rocha. Ou fazer um carimbo no Brasil é muito difícil, não é? É muito difícil fazer um carimbo, hein? Dê. Primeiro que você pega uma receita até em casa, de um médico que tinha te passado, né? Enfim, olha lá o número dele, ou vai na internet, nome de médico CRM, carimbo, assinatura falsificada. Quem é que vai saber? E principalmente letra de médico. Quem é que perto entende letra de médico? Só, e olhe lá, porque não deve ser já uma magia entre eles, né? Porque o médico faz assim, olha. Novalgina. Aí o cara faz, oxe. É assim, né? É um traço. É um traço. Quer ver outra coisa? É um remédio famoso aí. Diclofenaco ou alfenaco? Diclofenaco, duas vezes ao dia após o almoço. Aí o cara olha para a farmacêutica e diz, Oxe, como é que essa mulher leu, né? Não é. Porque é magia. Ali tem magia. Ali deve ter alguma energia. Porque só quem entende é o farmacêutico, coitado. Por isso que um curso é tão difícil. O farmacêutico, a gente tem que respeitar o farmacêutico, mais do que o médico. Porque eu acho que o médico, se você devolver para ele, sem a assinatura dele, o que é que tem escrito aqui, ele disser, não. Não, e a pessoa desiste de tomar um remédio, porque ela não consegue lembrar como é que está escrito lá. Quantas vezes tem que tomar um remédio? Não, mas às vezes o médico ajuda. Ele bota duas... Aí, X. Pois é, vai tirar. É. É duas XN. Noite. Duas vezes à noite. É isso aí. É, é um código, sabe? É, que você tem que lembrar. Por isso que tem muita gente que escreve na caixa. Mamãe escrevia na caixa do remédio. É normal. Entendeu? Para poder... Porque se for depender da receita, você está lascado. Eu não entendo letra de médico. Me desculpe. Eu sei que tem muitos médicos me assistindo agora. Sabe? Mas eu acho que quando o cara diz assim, olha, você vai fazer medicina em um ano de caligrafia. Não é? Seis de residência, um de caligrafia. Aí o cara diz, não, não. Olha, é opcional. Então, só pode ser. Mas agora está melhorando. A gente está no computador e já receita na receita. Você está no computador. É, alguns. Mas vai no posto de saúde para ver? Vai. Dona Arém. Né? É. Voltarém. Dipirona. É, dipirona. É um camelozinho. Ele faz. Né? Aí vai. Vick Vaporubi. O cara vai só. É, só. Anador. É um negócio lá. Mas tudo bem. Tudo bem. Meu respeito aos médicos, meus queridos médicos, são pessoas colocadas no mundo por Deus. São anjos colocados no mundo. Porque, graças a ele. E olha que a gente, os bons médicos, aqueles médicos, os excelentes médicos, eles estão envelhecendo, que é aquele médico da família, né? Sabe aquele que ia na casa da pessoa com aquela bolsa de couro? Uma bolsa. Bem bonita, bolsa, né? Tinha tudo ali dentro. Não se brincasse, ele tinha as bisturinhas de fazer uma cirurgia no cara em casa. Né? Diz, bora abrir hoje, vamos. Vamos ver como que dá o coração? É interessante como o médico da família, ele era presente. E quando o cara... E quer ver um negócio interessante, que vale até hoje, eu acho que deve acontecer com você também de casa. Eu não sei se vai acontecer com você, comigo acontece. Quando o médico chega com aquele jaleco branco, a dor não passa. A febre passa. A febre. Tudo bem, Zezqueiro? Estou novo. Aí já pulo da cama, ué? Né? Ué? Aí já começa, né? Poxa, eu estou é? Eu vou para a minha maratona agora domingo? Não, diga a verdade. O que você está assim? Nada. Nada, porque aquilo, aquilo ali é mágico, gente. É hipnotizador. O médico, quando chega com aquele jaleco em branco, e quando ele bota o estetoscópio, que ele faz assim, ó. Você faz, eu não vou para o hospital, eu estou bom, né? Mas eu, mano, meu respeito a todos os médicos do Brasil, salve, salve os médicos. Médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e enfermagem, enfermagem que merece todo o respeito, carinho, técnicos e enfermeiros que, nesse país, ganham muito pouco, sabe? Ganham uma merreca nesse país. O técnico de enfermagem e o enfermeiro ganham muito pouco, muito pouco, muito pouco, para o risco que eles correm, sabe? E tem que ver filas sendo feitas, filas, e eles sempre têm que fazer muita coisa. E eles se dão, eles se dão mais no hospital, mais no posto de saúde, do que na própria casa, na residência deles. Então, viva vocês, Deus abençoe, aos enfermeiros, enfermeiras e técnicos e enfermagem. Deus abençoe vocês. Uma coisa boa! Quintão! Quintão! O que é isso?